Uma ótima noite para você que chegou neste vídeo do canal TV Lei da Adração 2. Hoje e nas próximas noites, durante exatos 30 dias, nós te convidamos a dormir com o sentimento do desejo realizado, como ensinou Neville Goddard. São 30 meditações da Lei da Atração, para você relaxar o seu corpo, sua mente e focar o seu pensamento no seu pedido mais urgente. Através de uma poderosa técnica de visualização, você vai elevar sua vibração, acreditando verdadeiramente que o que você deseja vai se tornar realidade dentro dos próximos 30 dias. Seu trabalho será fechar os olhos, ouvir nossas instruções, pedir, acreditar e receber. Se você quiser turbinar a manifestação desse desejo e acelerar os seus resultados, saiba que nós temos um desafio de 30 dias com meditações da manhã. Estas meditações têm a intenção de configurar sua intenção, apresentá-la ao universo e logo em seguida soltar. Além disso, ao realizar este exercício durante 30 manhãs, você estará alimentando a sua vibração pessoal com a vibração do desejo que você quer atrair. Unindo com essas meditações da noite, tudo o que você pedir pode se tornar realidade. Este desafio de 30 meditações da manhã faz parte do nosso treinamento pago da Lei da Atração. Para saber como adquirir o acesso, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo ou ir direto ao nosso site www.leidaatração.tv. Para começar a primeira noite da meditação do desejo realizado, feche os olhos. Respire profundamente. Sinta-se bem. Volte sua atenção para dentro de você. Respire mais uma vez profundamente. E agora segure o ar por um, dois, três, quatro, cinco. Solte o ar. E sinta seus músculos relaxando completamente. O bem-estar está invadindo o seu corpo e a sua mente. Deixe a boa vibração invadir o seu corpo. Agora visualize que você está em um bonito campo com um gramado verde e árvores antigas ao seu redor. O sol está brilhando no alto. O vento sopra o seu rosto. Tudo é paz e tudo é tranquilidade neste local. Observe a natureza ao seu redor. Respire profundamente. E sinta o ar limpo deste ambiente. Agora caminhe por este espaço. Mais adiante, veja que há um pequeno cercado de madeira separando o gramado de um imenso jardim com as mais coloridas flores que você já viu na vida. Veja que há um portão de madeira e nele há uma placa dourada. Veja que na placa está escrito Jardim da Manifestação. Este é o jardim onde seus desejos serão depositados nesta primeira noite. Abra o portão e entre no jardim. Busque ativar o seu olfato e sentir o maravilhoso aroma das flores. Veja que há flores vermelhas de um lado. Tudo bem organizado e limpo. Veja que há flores amarelas do outro lado. Veja que há um bloco de flores rosas e outro bloco de flores violeta. Você também vê flores de cor laranja e muitas flores azuis. Veja que há também uma boa quantidade de flores brancas. Sinta a paz neste local. Agora observe que há um trecho neste jardim com terra pronta para ser germinada. Aqui você vai colocar a cada noite uma semente do seu desejo e regar para que possa florescer em 30 dias. Veja que há um saco com sementes. Pegue uma das sementes. Coloque entre as suas mãos e agora faça o seu pedido ao Universo. Diga o que você gostaria de receber nestes 30 dias. Nesta primeira vez, na primeira noite, coloque sua semente dentro do primeiro buraco. Usando suas mãos, pegue uma boa quantidade de terra e enterre a semente. Enquanto faz isso, afirmo. Aqui e agora eu planto a semente do meu desejo e permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Aqui e agora eu planto a semente do meu desejo e permito que minha vibração seja o alimento para que cresça e floresça em 30 dias. Agora pegue um regador de alumínio que está ao seu lado e agora regue a semente plantada. Enquanto faz isso, se envolva no poder das palavras desta afirmação. todos os meus sonhos se tornam sempre realidade. Não há nada neste Universo que me impeça de alcançar a felicidade que eu nasci para experimentar. Eu mereço realizar todos os meus desejos. Tudo de bom flui na minha direção de hoje em diante. Todos os meus sonhos se tornam sempre realidade. Não há nada neste Universo que me impeça de alcançar a felicidade que eu nasci para experimentar. Eu mereço realizar todos os meus desejos. Tudo de bom flui na minha direção de hoje em diante. Todos os meus sonhos se tornam sempre realidade. Não há nada neste Universo que me impeça de alcançar a felicidade que eu nasci para experimentar. Eu mereço realizar todos os meus desejos. Eu mereço realizar todos os meus desejos. Tudo de bom flui na minha direção de hoje em diante. todos os meus sonhos todos os meus sonhos se tornam sempre realidade. todos os meus sonhos Não há nada neste Universo que me impeça de alcançar a felicidade que eu nasci para experimentar. Eu mereço realizar todos os meus desejos. tudo de bom tudo de bom flui na minha direção de hoje em diante. Pronto Seu pedido foi plantado e regado pelo grande poder do Universo em conexão com a sua vibração positiva. Agora você pode dormir e deixar florescer no campo das infinitas possibilidades. Esperamos você amanhã para continuarmos com a nossa semeadura com expectativa na incrível colheita. Com a lei da atração você pode ser, fazer ou ter tudo aquilo que você quiser.